Eu poderia estar Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que um dia com Tua glória E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil E o meu coração que saiu Tua presença vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença É que a sal só pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Tua presença Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada, é difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas Estão destruídas, elas já não fecham Isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa Salvação e risco A partir de agora Jesus, eu entrego As chaves da casa Pois sei que é certo Se tem em suas mãos Tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo Tudo pode reformar És um mestre de obras Tão experiente em restaurar E a minha casa É só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa Seja referência Que meu alicerce seja sustentado Com Tua presença Que a estrutura da casa Seja Tua palavra Firmada em mim Eu sou o tempo, sou casa e morada Do Espírito Santo Mas quantas vezes Esse privilégio Vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa Eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar Olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma Como ainda é possível Jesus habitar aqui dentro Outra vez Fui deixando a sujeira Que minha herança Éis um mestre És um mestre de obras Tão experiente em restaurar E a minha casa E a minha casa É só o Senhor Quem sabe Reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa Que minha casa Seja referência Jesus Que a estrutura Que a estrutura da casa Seja a Tua palavra Firmada em mim Firmada em mim O que vem pra tentar ferir O valente de Deus O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço Desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Libera a palavra Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio Em meio às suas guerras Que ataque é capaz Te fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível a arma é Usada pra tentar Paralizar Paralizar sua fé Cansaço Desanimo 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 Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor A dor de uma perda A dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entra em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entra em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou eu doendo Eu sou dono das noites e choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu E Sua vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu E Sua vida me deu Diz Eu vi E Sua vida me deu Eu vi Pensei Está tudo perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando, me dizendo assim Não temas, eu estou contigo Sou eu o teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e sua vida me deu Mas foi Jesus, o Nazareno Foi, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E sua vida me deu Só Jesus pode mudar a tua história O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba assim Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai cumprir Deus vai cumprir Tudo o que tem Me prometido Você vai ver a mão de Deus Te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo escolhido Vão dizer que você Nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palmo Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto mais Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pão Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova eu te vou somar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Amém Calma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer Você não entende agora, mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle, então deixa Deus fazer Ele está no controle, então pra que temer Pare de chorar, Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora, mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Por tua morte lá na cruz Jesus, Jesus te adora, Deus cuidando está Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito Que habita em mim Por teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Por me inspirar Na letra da canção Por cantar a glória E sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar seu inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda a mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar, faz inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar um trovão Este é o Deus dos deuses, meu irmão Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar seu inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de glória e 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 de glória Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda a mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar um trovão Este é o Deus dos deuses, meu irmão Este é o Deus dos deuses Este é o Deus dos deuses, meu irmão Ah, ah, ah Ah, ah No fundo de uma cela fria Estava eu, minha solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso Eu estava sendo solto Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás E eu era barrabás Eu era barrabás E eu era barrabás E eu era barrabás Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que o desespero Pra que o desespero Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire Respire Tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que o desespero Pra que o desespero então Acalma o teu coração Pra que o desespero então Respire Tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Porque ninguém vai naufragar Despreocupa Por mais Então despreocupam Eu não vou te dar De forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levedo Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra assarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite, derramou azeite e vinha em suas feridas Estampou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair